Que barbaridade, né Tchê? Hoje em dia a gulizada já nasce tudo vivido, rapaz. Antigamente nem os olhos abriam, hoje em dia são tudo ligeiro, rapaz. Esses dias eu estava vendo na maternidade, duas criancinhas, um menino e uma menininha, um do lado do outro. O Piazinho, recém-nascido, chegou para o menininho e falou assim ó... Eu sou menino! E ela disse assim, mas como que tu sabe que tu é menino? E ele disse assim, eu vou erguer a coberta e você olha lá em baixo. Parou, ele disse, olha Tchê, mas as prósas é felizberto. Não, não é nada disso, ele falou, olha o meu sapatinho, é azul. Que barbaridade!